Seus olhos tristonhos Eu quero você A tarde é tão linda Quando estou com você Quando você vai embora A saudade aperta E eu fico a sofrer Ah, que vontade de gritar Para o mundo ouvir Que sem você não consigo viver Eu te amo Eles não sabem o que sinto Dentro de mim Só querem que o nosso amor chegue ao fim Um dia sei que vão saber A verdade do meu coração Pois meiga menina Já sofri Tanta ingratidão Tudo é tão triste Quando não te vejo Quando você vai embora A saudade aperta Eu fico a sofrer E eu fico a sofrer Dentro de mim Só querem que o nosso amor Chegue ao fim Só querem que o nosso amor Chegue ao fim Eu fico a sofrer Eu fico a sofrer Eu fico a sofrer